A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca louca louca A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca louca louca A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca louca louca With Killer A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca louca A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca louca A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca louca A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca louca A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca louca A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca louca A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca louca A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca louca A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca louca A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca louca A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca louca A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca louca A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca louca A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca louca A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca louca Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí 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 E aí